A aglomeração dos influencers. Olhão, conta pro pessoal que chega agora no nosso programa. Bem, nós tivemos hoje, né, Paulo, você sabe que nós jornalistas estamos em vários grupos no WhatsApp, em outras redes sociais também, mas principalmente no WhatsApp, e chegou o alerta de que tava tendo uma grande aglomeração de motoboys em um posto de combustíveis da Victor Ferreira do Amaral, já no finalzinho da Victor, já na divisa com a cidade de Pinhais. E essa aglomeração que a gente vê em imagens aí da reportagem que nós produzimos mais cedo, é sobre uma ação social de quatro influenciadores digitais que estavam ali enchendo o tanque desses motoboys de graça. Pouco mais de 150 motoboys foram beneficiados nessa ação social, tinha muita gente, alguns, claro, não conseguiram abastecer, porque é muita gente, mas mesmo assim também muitos motoboys conseguiram e ficaram felizes na vida, né, porque a moto é um instrumento de trabalho e com o tanque cheio eles conseguem trabalhar mais tranquilos. E os influenciadores responsáveis por essa ação, a gente traz inclusive na sequência, já na tela aí, as imagens dos perfis das redes sociais, principalmente do Instagram, né, que é realmente o forte, que no caso a gente traz ali o Eduardo Campelo, ele que inclusive conversou com a gente na reportagem, pra quem quiser seguir ele, basta seguir arroba do Campelo Underline. Tem também o Ricardinho, que é o arroba ricardinho.cwb, e também na sequência o Ezequiel, que também contribuiu nessa ação, é o arroba Ezequiel da Bandit, com o T mudo no final. E o, por fim, né, o Biel Vieira, pra quem quiser seguir ele lá no Instagram e nas demais redes sociais, é arroba Biel com dois Ls, Vieira, duas vezes Underline. A ação de quatro jovens aí que reconheceram, né, que o sucesso deles, ele até disseram isso várias vezes, o sucesso que eles têm hoje nas redes sociais é graças, inclusive, ao público motoboy, uma vez que eles já trabalharam com isso também no passado. Paulo.